Vamos aqui falar sobre uma série, então toda sexta, toda quinta-feira a gente também vai trazer uma série, hoje estreou, né, já na Netflix, o Sombra e Ossos, que é a segunda temporada. Então o que que é? É uma adaptação da obra de Lee Bardubogo. O Sombra e Ossos se passa em um mundo devastado pela guerra, onde a órfã e soldada Alina Starkov descobre que um poder extraordinário, que pode ser a chave para libertar aí o país. Então você vai ali vivenciando junto com a Alina todo esse universo fantástico. Vale muito a pena assistir, porque são vários livros dos quais eles tiraram essa história e transformaram. A moçada gosta demais, né, tem muita gente que gosta porque tem romances, tem ali, né, uma dimensão muito grande aí de aqueles momentinhos mais cuticute, mais bonitinho, que muitas mulheres gostam, né, os homens também gostam, mas, né, não é para todo mundo então. A primeira temporada ela está já disponível na Netflix, se você quiser a primeira antes da segunda é melhor, porque você não pegar o barco aí andando. Então, ali na história a gente tem ainda uma ameaça monstruosa da dobra das sombras, que fica sempre à espreita, e a Alina, ela é separada então de tudo o que aconteceu para treinar e faz parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecidos como Grisha. Então, para quem gosta também de literatura, vale a pena. Então, você já pega ali a dica do Cadu Lopes para vocês aqui dessa série, mas se você gosta de ler igual a Maria, que trabalha aqui com a gente, ela é ávida leitora, ela adora livros. Tem aqui, o livro é parte de uma trilogia composta por Sol e Tormenta de 2014, Ruína e Ascensão de 2015, e ainda nesse mesmo universo chamado Grishaverse, a Six of Crows, Sangue e Mentiras e Crooked Kingdom. Então, tudo isso daí já foi publicado pela editora Gutenberg, e a primeira temporada de Sombra e Ossos está disponível na Netflix, como eu disse. Então, nessa nova temporada, eu não vou falar o que exatamente vai acontecer, porque se você não assistiu a primeira, pode ser que você queira assistir aí a segunda. Dá para maratonar, já são oito episódios nessa temporada, então vale a pena você assistir. Qual que é a série que você está assistindo? Põe um WhatsApp aqui na tela, eu quero saber qual que é a série que você está assistindo hoje. Eu, por exemplo, eu estou assistindo uma série que chama... É Judge? Como é que é o nome daquele personagem mesmo? Eu sei que é o Brian Cranston, que é o cara que fez aquele filme, aquela série Breaking Bad, né? Your Honor é o nome da série. Vale também muito a pena, conta a história aí de um juiz. Deixa eu ver a participação aqui, o Fábio de Poços de Caldas, o último filme que eu assisti no cinema foi Animais Fantásticos 3. É o Fábio de Poços de Caldas mandando mensagem, tem a Regina de Montes Claros, o último filme que eu assisti no cinema foi Os Dez Mandamentos. Regina, faz um pouquinho de tempo, qual os Dez Mandamentos que você assistiu? Porque tem o do Charlton Heston, né, aquele clássico lá dos anos 60, 70, e tem os Dez Mandamentos da Record também, que foi um filmaço, com efeitos especiais de ponta, foi um negócio de louco. Então vamos aí participando, boa tarde Amanda de Poços de Caldas, tem outras pessoas falando aqui.